Estou sentindo falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá vendo Liga a cobra pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face Em qualquer rede sociais O apola tá fazendo um fio e você vem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Gazei de ficar em casa e parei no mar Garçom, desce mais um aí Que esse mortal eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face Em qualquer rede sociais Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face Liga a cobra pra mim tanto faz Manda um sinal pra mim tanto faz Manda um sinal pra mim tanto faz Manda um sinal pra mim tanto faz Manda um WhatsApp e mensagem no Face Manda um sinal pra mim tanto faz Música Amiga minha, chamou mais duas e na 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 Elas queriam fazer loucura na 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 E essa princesinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar a mistura, já pode se preparar Nós dois da cama e só quatro pra revisar Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Hoje tem na 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 Vai ter ginefruta e fumaça na varanda Hoje tem na 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 Hoje a cama surta, eu não quero ir embora Hoje tem na 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 E vai ter ginefruta e fumaça na varanda Hoje tem na 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 Bota! Bota! Bota, 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 bota Bota, 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 bota Amiga minha, chamou mais duas E na, 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 na Elas queriam fazer loucura E na, 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 na E essa brinçadinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar Nós dois na cama e só quatro pra revistrar Hoje a calma assurta, eu não quero ir embora Hoje tem na, 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 na E patejim de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na, 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 na E hoje a calma assurta, eu não compro ir embora Hoje tem na, 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 na Patejim de fruta e fumaça na varanda Hoje tem na, 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 na Alô, Jeff, vendedor, pega de lajes Vai, 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 vai! Vai topar de uma cachaça aí, vai! Zanjão CDs Eu bebo todas é porque eu tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo aqui pro meu companheiro Oh garçom, mais uma cerveja que eu vou beber o dia inteiro Se eu caio aqui no seu bar, por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho e de cadeira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho e de cadeira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero afogar essa paixão Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando ela descobrir que eu as amo é iguais Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando ela descobrir que eu as amo é iguais Toda novela tem seu final Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando ela descobrir que eu as amo é iguais Sou o ator principal, principal da minha novela Sou o ator principal, principal da minha novela Alô, coca, derrugações, mago farra A galera de Caicó, sai aí Grava aí, Antônio de gravações Por que você me chama de ladrão? Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Por que não manda logo me prender? Uma gaiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Ai, me dê uma surra Uma surra, uma surra de amor Me dê uma surra, uma surra de amor Olha, me dê uma surra, uma surra de amor Me dê uma surra, uma surra de amor Garguinho de gravações Grava aí, Garguinho Se apega na mais dançada do Brasil Não confunda não Do ritmo do brega Repertório do Brasil Zoião CD Sabe quando a gente termina um relacionamento Me senti um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai doendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do de mim Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa, cara de pau, mas deu saudade Me chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca vi foto da moça, foi foto de maturidade Oi, balde, desculpa, cara de pau, mas deu saudade Me chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca vi foto da moça, foi foto de maturidade Sabe quando a gente termina um relacionamento Me senti um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai doendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do de mim Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa, cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca vi foto da moça, foi foto de maturidade Oi, balde, desculpa, cara de pau, mas deu saudade Me chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca vi foto da moça, foi foto de maturidade Oi, balde, desculpa, cara de pau, mas deu saudade Me chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade O Ibaldi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Chutei quando a raiva tava no áudio, eu fui trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Hoje eu queria ser, seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista, e aplica devoção pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim, sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, nas amigas da moça E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, nas amigas da moça E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer Pergunta dele vai fazer você lembrar de mim, sem querer Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, nas amigas da moça E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, nas amigas da moça E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Churrascaria do sabor meu parceiro Mauricio Churrascaria, moça To Life, a marca que me veste Vai Equipadora da mulher nação do Ávila Pereira A BS é o docento, alô Alisson Olhei o saldo da minha conta Sou eu da Mavera Hoje é sexta-feira, amanhã tem vaquejada Não sei o que fazer, já tô agoniado O jeito que tem é pegar emprestado Vou procurar um agiota evangélico E que não mate, só ore pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No bolão de vaquejada, rodeado com as novinhas Eu gasto meu dinheiro é fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro é fazendo terapia No bolão de vaquejada, amanhã é dia Vou comprar Adré e Pitu lá no Bar de Maria Eu gasto meu dinheiro é fazendo terapia O meu dinheiro é fazendo terapia No bolão de vaquejada, amanhã é dia Vou comprar Adré e Pitu lá no Bar de Maria ML Smartphone, Lentes Natal Olhei o saldo da minha conta, mista mazerada Hoje é sexta-feira, amanhã tem vaquejada Não sei o que fazer, já tô agoniado O jeito que tem é pegar emprestado Vou procurar um agiota evangélico Não mate, só ore pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No bolão de vaquejada, rodeado com as novinhas Eu gasto meu dinheiro é fazendo terapia No bolão de vaquejada, amanhã é dia Vou comprar Adré e Pitu lá no Bar de Maria Eu gasto meu dinheiro é fazendo terapia No bolão de vaquejada, amanhã é dia Vou comprar Adré e Pitu lá no Bar de Maria Balança lá, brelo, arde-ará Se apagando a mais dançada do Brasil, brelo Arque contra amigão bobinho Balança, pé Eita, balda, moleque Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem é Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem é Eu quero mais carinho de você Que a gente faz amor com mais prazer Eu quero mais nos nossos corações E vamos curtir mais emoções Pra recordar pra relevar O teu amor só me fez sofrer Por isso decidi Não fico mais aqui Vou procurar Alguém que um dia me faça feliz O teu amor foi só ilusão Pensava que você tivesse amor ruim Como foi assim Você só maltratou meu coração Vou embora Para nunca mais vou dar Só agora eu decidi te abandonar Sem o teu amor Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você Sem o teu amor Sem o teu amor Sem o teu amor Sem o teu amor Sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você O teu amor É melhor sozinho que juntinho de você O teu amor É melhor sozinho que juntinho de você O teu amor Ótimo que juntinho de você É melhor sozinho que juntinho de você Te dou amor